Olá a todos e todas, eu sou o professor Helder Raimundo e estou fazendo agora uma série de vídeos acerca de alguns livros, de alguns autores que eu li e que gosto muito. Hoje eu escolhi falar um pouco do escritor russo, nascido em 1821 e morto em 1881, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. É um escritor que eu aprecio muito, que acho que é apreciado pela maioria das pessoas com quem conheço, é autor de obras significativas como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Homem do Subsolo, Sonho de Homem Ridículo, enfim. Todas as obras do Dostoyevsky são obras amplamente difundidas na sociedade ocidental, que influenciaram os escritos de Friedrich Nietzsche, que chegou a dizer que ele é um dos únicos psicólogos ainda do nosso tempo. O Sigmund Freud, outro autor que fala muito dentro de mim, também fez um elogio ao livro Os Irmãos Karamazov, dizendo que seria o maior romance já escrito pela humanidade. O Émile Choran, é um filósofo romeno-frances, também teceu vários elogios, ele critica todo mundo, teceu vários elogios a Fyodor Dostoyevsky. De modo que eu quero deixar nesse meu canal agora o comentário de todas as obras que o escritor russo nos deixou. Então eu vou comentar um por um, tanto os contos, as obras pré-siberianas, pós-siberianas, e vou traçando cronologicamente uma interpretação acerca desse autor tão importante, espero que vocês apreciem. Para falar do Dostoyevsky, um autor não é tão fácil de ler, não basta você ler a parte superficial, se faz necessário conhecer o contexto que ele está escrevendo, porque o Dostoyevsky era alguém que escrevia, que se embebia dos jornais da época, das notícias, do que estava acontecendo no mundo. E um dos temas caros para o Dostoyevsky foi a morte de Deus, ele está radicado ali no século XIX, e ele queria refletir um pouco acerca do que seria essa morte de Deus, das consequências, das possibilidades para a Rússia, que tinha recentemente, quando ele estava escrevendo as obras finais ali, havia abolido a servidão, precisava reestruturar o país, enfim, um país em transição, um país que ainda trazia resquícios de um sistema feudal em pleno século XIX, e que necessitava de mudanças. Algumas, para nós que somos historiadores, quando lemos o Dostoyevsky, dá a impressão que ele, no século XIX, praticamente projetou ou previu o que iria acontecer na Rússia e no mundo do século XX. Gente, eu comecei a lê-lo com os irmãos Karamazov, a primeira vez que eu li foi os irmãos Karamazov, a obra máxima, que não foi concluída pelo autor, é um volume de uma coletânea que teria mais dois volumes ainda, e que viria a chamar a vida de um grande pecador, mas, ali nos Irmãos Karamazov, já achei capítulos interessantíssimos, e aí fui passeando pelas obras pós a prisão siberiana, até finalmente ler tudo o que o autor escreveu, e ir em busca de algum comentador que falasse um pouco mais acerca deste Dostoyevsky. Bom, nesse primeiro vídeo introdutório, que eu expliquei qual que é a intenção dessa playlist que eu vou montar, e vou supri-la progressivamente, paulatinamente, para vocês, eu não pretendo começar comentando Gente Pobre, que é o primeiro romance do autor. O que eu vou fazer antes? Existe... Teve um crítico literário norte-americano, Joseph Frank, ele nasceu em 1918, e morreu agora, recentemente, em 2013, que deixou uma vasta biografia sobre o escritor russo. Ele escreveu cinco volumes ali, gigantescos, eu resenhei esses cinco volumes também, li e resenhei, Então eu pretendo comentar um pouco acerca dessa biografia. Eu não sei se vai ficar um tanto quanto enfadonha, devido à complexidade dos escritos de Frank, mas eu vou tentar ler alguns trechos aqui, comentar com vocês, para fornecer uma biografia mais completa, completa daquele que eu considero um dos melhores escritores que já existiu, sem dúvida nenhuma. Bom, é uma consideração muito particular, mas eu considero um dos maiores escritores que já existiu, não só no século XIX, como em todo conjunto. Então eu vou começar com essa biografia do Joseph Frank, né, ele nasceu em Nova York, frequentou aulas nas universidades, de Viscão e Madison, nunca se formou oficialmente, depois que ele veio a se formar... Bom, eu não vou comentar a biografia do crítico, eu vou direto no volume. Então ali no Dostoyevsky, um escritor em seu tempo, dividido em cinco volumes, vai comentar mais ou menos as fases da vida do autor russo, e também fazer um mapa da história da Rússia. Lembra que eu falei agora há pouco que o Dostoyevsky se embebia de notícias de jornais para fazer ali os seus escritos, para ter inspiração? Então esse primeiro volume, o que nós chamamos de A Semente da Revolta, é uma retrospectiva da vida de Dostoyevsky de 1821 a 1849. E ali o Frank já começa no prefácio dizendo que o Dostoyevsky possuía uma imaginação escatológica, ele conseguia ver a realidade para além da realidade, ele conseguia imaginar o que iria acontecer com as pessoas, capaz de colocar suas ideias em ação e segui-las até as últimas consequências. Não é alguém que se preocupa com uma narrativa no sentido mais superficial, ele fala que os seus personagens são personagens e ideias, essa visão de Joseph Frank. Então os personagens reagem a essas consequências de acordo com os padrões morais e sociais predominantes no meio. Bom, ali também ele comenta um pouco sobre o fato do Dostoyevsky participar de alguns movimentos radicais socialistas, posteriormente eu comentarei com vocês. O Dostoyevsky nasceu em Moscou em 3 de outubro de 1821, não tinha uma família pertencente à aristocracia, eu estou lendo aqui e comentando de acordo com o Frank, tá? Vou tentar ser mais fiel a ele. Se você pegar os escritores russos do século XIX, do chamado Zolotoyevsky, que é o século de ouro da Rússia, é, o Tastoy, Tergeniev, todos esses escritores eram bem remediados financeiramente. O Dostoyevsky não. Quando eu estava lendo aqui essas biografias gigantescas, era aflitivo ver a condição miserável que o nosso escritor teve que enfrentar. Ele sempre escrevia devendo. Cada manuscrito, esses romances que hoje nós lemos inteiros, crime castigo, adolescente, eles eram escritos parcialmente, né? E iam sendo publicados em periódicos, em jornais na Rússia. E normalmente o Dostoyevsky já devia antes de escrever. Ele já pegava adiantamento ali do Katikov, do Mensageiro Russo, já pegava adiantamento de todos os jornais que publicava, e sempre acostados por dívida, sempre acostado por uma saúde frágil, devido a sofrer constantemente de epilepsia. No dia do casamento, ele teve epilepsia, mas eu vou narrando progressivamente. O Doutor Dostoyevsky decidira que seus dois filhos mais velhos seriam engenheiros militares. Aí está falando do Fyodor e do Mikhail. E no outono de 1836, ele apresentou os filhos para a Academia de Engenharia Militar. Então, o Dostoyevsky vai tentar se formar nessa Academia Militar ali. E aí ele fala sobre a formação religiosa do Dostoyevsky, de como foi influenciado, de como ele leu bastante Pushkin, enfim, tem várias coisas ali, nesse ambiente. Na questão da Academia de Engenharia Militar, como se deu esse processo? Você tem que entender o seguinte, a Academia de Engenharia Militar era um local mais difícil de ser acessível para pessoas pobres, de origem não tão remediadas, como era a família Dostoyevsky, uma pequena burguesia, por assim dizer, abaixo de uma classe média hoje. É difícil fazer uma comparação porque a estratificação da sociedade russa não encontra correspondente a nossa sociedade atual. Mas o fato, tentando aqui comparar, guardar as proporções, como se fosse um aluno pobre, bem pobre, que consegue uma bolsa num colégio particular. O que acontece com esse aluno? Ele se vê em grande dificuldade porque a forma de vida das demais pessoas é bem acima da sua. Os colegas vão viajar para o exterior, vão para a Disney, no equivalente a hoje, enquanto ele tem que ficar naquela penúria, contando os centavos, por assim dizer, no caso, ela era contando os rubros para não passar necessidade. E é essa a situação de Dostoyevsky, né? Do um lado, você não queria... você queria se sobressair, você tinha um desejo de escrever, esse desejo de escrever está tanto em Micael, que é o irmão mais velho, como no Fyodor, e ele acaba pressionando o pai por enviar muito dinheiro, por querer mostrar, ostentar uma situação que ele não tinha. É um lado de Dostoyevsky que muita gente não conhecia. esse da CS da Juventude era alguém que mandava notícias para o pai, olha, eu estou em tais condições, preciso de mais dinheiro para pedir um reforço em relação ao café. É um café que por si só seria suficiente, só que ele acaba querendo comprar mais produtos, querendo trocar de botas sem necessidade, querendo se vestir além de suas posses para que não fosse olhado de maneira, que não fosse diminuído no seu círculo social, como alguém que não tem condições, que convive com uma sociedade de poder aquisitivo maior e que tenta ganhar o seu espaço gastando além do que ganha. Ali o Frank Dias, o jovem Dostoyevsky era um romântico e colhia impressões da literatura, tinha a intenção de ser, quem sabe ali, um grande literato, de fazer sucesso e quando nós lemos o adolescente no personagem Arcádio dando um salto aqui, quando nós lemos o adolescente que eu comentarei com vocês, nós lemos um pouco do próprio Dostoyevsky, esses sonhos de ter liberdade, de ser imortalizado pela literatura. Para o jovem de Moscou, cuja cabeça estava cheia de ideias de belo e sublime, ou seja, ele lia literatura, ele lia Pushkin, ele lia Vitor Hugo, ele lia Shakespeare, você vê muito desses autores na obra de Dostoyevsky, a mediocridade moral dos companheiros foi uma desilusão avassaladora, ele se indignava com o horror ao ver a selvageria das classes superiores em relação a todos aqueles diante dos quais estava em posição de autoridade. Vamos fazer um exercício comigo aqui para vocês entenderem o que o Frank está dizendo aqui para nós. Ele está dizendo assim, você pega um jovem que sonha ser literato, que sonha ser um escritor, que passa grande parte de sua vida lendo literatura e tentando escrever, e aí você o coloca em um ambiente militar, regrado, com horários específicos. Não se coadunam os objetivos do sujeito. Os irmãos Dostoyevsky, eles queriam o sublime, queriam o belo, queria atingir essa essência da humanidade, queria grandeza, termos como a imortalidade da alma, esses termos. Enquanto quem está na academia é muito direcionado a muitos militares hoje também, a pessoa que é o que? É um renome, quer chegar a general, o Estado russo, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, é um Estado que tem um alto índice de funcionários públicos, então a maior parte das pessoas queriam chegar a um título de general, queriam ter postura, queriam ter um título de nobreza para ter os benefícios do Estado. Então assim, ele está em um ambiente onde o jovem só se preocupa com ter várias cópulas, ter várias relações sexuais com muitas mulheres ali, ter uma riqueza rapidamente e ascender militarmente cada vez mais. E de outro lado, apesar de Dostoyevsky ir relativamente bem nas provas de escritas ali na academia militar, acontece que a sua debilidade física o impedia de avançar nas principais disciplinas. Então o exército para ele não seria um caminho de ascensão rápida como a outros jovens. Como que ele iria fazer um teste físico se a saúde já se mostrara debilitada desde aquela época, apesar de ele viver ali até os 59 anos, foi uma vida de constantes provações de quando em quando embadem-badem na Alemanha, fazendo tratamento intermais, infiltrações entre outras. Aí aqui, o que é importante lembrar também, o evento mais importante da vida de Dostoyevsky durante os anos que passou na academia foi a morte ou assassinato de seu pai. Na época do suposto homicídio, havia dois anos que ele não encontrava. Depois de deixar os filhos em São Petersburgo, o doutor Dostoyevsky regressou a Moscou e nunca mais esteve com eles. Por motivo de saúde em seu pedido de aposentadoria, queixa-se de ataque de reumatismo e problemas da visão. Ele renunciou ao posto e foi morar em Doravoye, privado do apoio de Maria Fiodorovna, destruiu-se moralmente na solidão das províncias. Foi a época em que passou a beber muito. Uma das jovens que tinha sido sua criada em Moscou tornou-se sua amante e lhe deu um filho legítimo em 1838. Então, provavelmente, ali, o episódio é meio obscuro, provavelmente o pai de Dostoyevsky tenha sido assassinado por um de seus servos. Ninguém sabe como se deu esse assassinato, mas o fato é que foi por um um dos servos. Bom, o Dostoyevsky não conseguiu ser promovido nos primeiros anos de estudo, eu já falei isso pra vocês, em parte por fracasso em alguns exercícios, mas, assim, a principal causa foi a questão física ali, né? O Dostoyevsky podia desprezar a maioria dos colegas porque desejavam as coisas imediatas, desejavam riquezas, mas ele não queria se sentir inferior, por isso obrigou os pais, o pai principalmente ali, a lhe enviar dinheiro acima das condições que o genitor possuía e a morte do Dostoyevsky, que eu tô lendo aqui o que o Frank escreveu, tá? A morte do Dostoyevsky aconteceu aparentemente por asfixia e não haveria marca de crimes visíveis no corpo. Constou que ele morreu de um derrame apoplético e apesar dos rumores de homicídio em todo o distrito, a família decidiu deixar o assunto por isso mesmo. Por isso que eu disse que a morte do pai foi uma morte misteriosa de certa maneira. E aí fica aquela questão, né? Por que o Dostoyevsky se sentiu um pouco culpado por essa morte? Porque o pai foi regredindo socialmente, ele saiu da capital para colocar os filhos na academia, o investimento era muito alto, o filho não poderia reprovar. E o Dostoyevsky causou uma decepção imensa ao pai. Imagine um pai que manda um filho para estudar, olha, eu estou te dando tudo o que eu posso para os dois filhos mais velhos e o filho reprova, o filho não avança e perde acesso àquela bolsa. Então um pai já acossado financeiramente, enviando o que pode e o que não podia para satisfazer capricho de um filho gastador, de um filho dissipador. Diga-se de passagem, o Dostoyevsky não teve apreço prático pela vida, era alguém que dissipava o dinheiro muito mais rápido do que ganhava, ficou remediado lá no final da vida, melhorou um pouco a condição, mas ele sempre foi acossado por essas dívidas. Aí ele se sentiu um pouco culpado, poxa, meu pai lá está, talvez esteja até punindo excessivamente, cobrando muito trabalho dos servos para cobrir as despesas minhas aqui e a do Micael. Enquanto isso, primeiro, eu gasto desnecessariamente, eu compro bostas, compro roupas que não eram necessárias, podiam durar mais as roupas velhas e, por outro lado, eu ainda não consigo ser promovido. No próximo vídeo, eu continuarei falando desse volume 1 da biografia do americano Joseph Frank, Dostoevsky, um escritor a seu tempo. bom. 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 Obrigado.